Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile da Arábia, pra dar a xereca Ei, Mototax, eu quero que tu me leva Pra tropa do Neymar, pra dar a xereca Ei, Mototax, eu quero que tu me leva Pra tropa do Romário, pra dar a xereca Ei, Mototax, eu quero que tu me leva Pra tropa do WL, pra dar a xereca Vem, vem, vem fuder, o fudeiro vai ferver Roça a bundinha, roça a peitinha Nove aze, nove aze, fuder, fuder, fuder Nove aze, nove aze, fuder, fuder, fuder Nós vai fudendo, 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 fudendo Ei, ei, mototáxi, eu quero que tu me leva no baile da... Parábia, pra dar a xereca Ei, mototáxi, eu quero que tu me leva pra tropa do Neymar, pra dar a xereca Ei, mototáxi, eu quero que tu me leva pra tropa do Romário, pra dar a xereca Ei, mototáxi, eu quero que tu me leva pra tropa do WL, pra dar a xereca Porra um borradeiro na tua xereca, proscria tua hit, mano Porra um borradeiro na tua xereca, proscria tua hit, mano Vem, vem, vem fuder, o fudeiro vai ferver Vem, vem, vem fuder O fudeiro vai ferver Loça a bundinha, loça a peitinha Loça a bundinha, loça a peitinha Loça a peitinha, loça a bundinha Loça a peitinha Nove aze, nove aze, fuder, fuder, fuder Nove aze, nove aze, fuder, fuder, fuder Nós vai fudendo, 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 fudendo Nós vai fudendo, fudendo, fudendo Nós vai fudendo, 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 fudendo Nós vai fudendo Canal Fike! Tô é, porra! Outrem! Embiga!